Mais um vídeo no ar e hoje é dia de compras Bem-vindo a Cordeacinha, eu sou a Alice Comprei mais umas coisinhas, coisas inclusive que vocês estavam ansiosas para ver Produto pra cabelo, maquiagem, cuidados com a pele, hoje tá completo, fica aqui comigo Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquele like que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal Se embora, vem mais resenha por aí, inclusive talvez tenha saído a resenha do produto que eu vou mostrar agora nesse vídeo Pode ser, porque eu não sei como é que tá meu calendário de postagem Às vezes eu acabo mudando a ordem dos vídeos exatamente pelos comentários que vocês deixam E eu sempre fico muito feliz com a participação de vocês aqui nos comentários Vamos começar com o cabelo? Vamos! Que já era uma coisa que eu tava atrás há um tempo No último vídeo de compras eu falei com vocês sobre a questão das linhas da Nina Falei que eu já tinha encontrado o condicionador, que eu só encontrei o condicionador De fato eu fiquei umas 2, 3 semanas entrando em tudo que é farmácia, supermercado e só achava o condicionador E aí no supermercado presunique, aqui pertinho de casa, que eu nem esperava Sabe, eu entrei pra ver uma outra coisa e falei, hum, deixa eu lá ver, vai que... E aí tinha o shampoo Completei minha dupla aqui pra experimentar e contar pra vocês a experiência desse novo produto Que sim foi reformulado, não é aquele mesmo produto que ela lançou, aquele era o micelar E agora ela reformulou para uma versão hidramicelar mais hialurônico Pureza e hidratação Tratamento condicionador, shampoo, mudou também um pouco O layout aqui douradinho, que não era, era transparente Eu fiz resenha do shampoo e condicionador aqui no canal Vou colocar pra vocês aqui em algum lugar Provavelmente aqui embaixo no box de informação do YouTube E quem acompanha aqui os meus vídeos sabe que eu sou alucinada pelo shampoo Eu uso shampoo, assim, muito Acaba eu recompro, acabo eu recompro, acabo eu recompro Aquele shampoo micelar aqui em casa, já usei mais de 10 frascos O condicionador, pra mim, eu não tinha curtido muito pro meu cabelo Porque ele era muito fraco, ele era ralinho, ele não hidratava tanto pro meu tipo de cabelo Que é quimicamente tratado, que meu cabelo já é seco pra ressecado Então aquele condicionador sozinho, ele não fez muita diferença no meu cabelo Eu acabei usando ele como pra finalizar depois de alguma máscara Só pra usar ele e não desperdiçar Mas finalmente consegui encontrar E agora sim vou testar essa dupla aqui e conto pra vocês Me digam aqui, vocês já conseguiram encontrar o shampoo e condicionador? Aí onde vocês estão? Mas enfim, agora tá na mão, vou testar e conto aqui pra vocês E na Droga Raia eu achei também a linha completa de colágeno e vitamina C Que é essa linha toda rosinha Comprei a linha toda porque estava com 20% de desconto Se você levasse 3 produtos, a partir de 3 produtos Pra trazer 3 eu trouxe logo 4 porque o creme pra pentear também é baratinho Então com 20% de desconto sai um preço bem mais em conta até, né? Que já é um preço barato Então shampoo e condicionador, já gravei resenha, tá? Pode ser até que o vídeo da resenha saia antes desse vídeo, mas tudo bem A máscara de tratamento de regeneração intensa Essa linha ela tem um viés aí para reconstrução O creme pra pentear tem proteção térmica Então é um creme que vai finalizar, vai desembaraçar Mas também vai proteger aí contra as ferramentas de calor Achei bem bacana isso Eu não sou de secar o cabelo sempre Mas quando seco preciso ter aqui alguma coisa Eu gosto muito de usar creme pra pentear Já falei pra vocês aqui em outros vídeos Na Bela Ferraz, que é uma loja de beleza aqui do Rio de Janeiro Que vende vários produtos pra cabelereiro, chapinha Produtos que tem até na farmácia Muitas maquiagens, muita linha de maquiagem Eu comprei esses dois batons aqui da Ruby Rose São batons mate, que eu tenho um aqui que eu adoro Teve uma época que eu tava usando direto E vocês sempre perguntavam qual batom eu tava usando no vídeo Aqui ó, eu tô usando ele assim bem levinho por baixo Do gloss da Mariana Saad Eu passei ele só dando batidinha assim esfumado Não ficou fortão Porque ele é um rosa, uma alva mais forte Então eu passei bem fraquinho E passei aqui o gloss da Mariana Saad Cadê, gente? O Must Have Aí deu esse efeito Tô falando porque vocês geralmente perguntam Que batom é esse Então é um batom aqui que eu criei Porque esse Must Have da Mariana Saad Ele tem um rosadinho bem assim no fundo Ele não tem muito fundo de cor E esse batom mate da Ruby Rose É muito bom Dura bastante Não é aquele seco que incomoda Que resseca, que repuxa Aí eu comprei mais duas cores nessa vibe mais nude Que é o 056 e o 292 Esse aqui é o 056 Vou tirar o lacre aqui Porque, né, não faz sentido vocês não verem a cor Ó, esse aqui já é um nude mais caramelinho É o número 056 É um nude com um fundo mais caramelo marronzinho E esse outro aqui é o número 292 Também tem um fundinho um pouco mais rosado Parece tudo igual, mas não é não É diferente É bem diferente assim Na bala também tem a questão da luz, né Que acaba alterando um pouco Esse aqui que eu já tinha é o 065 Esse aqui é o 292 Que também tem um fundo mais rosa queimado E esse mais com fundo marronzinho nude 056 Mas são tons que eu gosto bastante Que me favorecem Me favorecem quando eu uso o make colorida Que eu gosto Eu gosto muito de usar esses batons E depois vir com o gloss por cima Deixa eu falar o preço, senão vocês ficam Fala o preço, fala o preço Esses batons aqui foram 8 reais 8 e uns centavinhos Nem era 8,90 Era 8 e quebrado As linhas de shampoo da Nina Secrets Eu vou deixar aqui embaixo os links Pra vocês acharem Mas eu paguei essa faixa aí De supermercado, farmácia 8, 9 reais, 10 reais Mas essa média, gente É preço de seda Não é mais caro Por ser uma coleção da Nina, não Lá na Bela Ferraz também Eu comprei esse bronzer Da RK By Kiss Tropicoco Bronzer Que a gente tem visto bastante aí Não é mesmo? As blogueiras grandes recebendo pra resenhar Muito no Instagram Nos publis da vida E realmente eu achei muito bonito É um produto que parece ser de bastante qualidade Vendo o pessoal aplicar Ele esfuma bonito Ele não mancha Ele tem uma cor assim Que casa com bastante tons de pele Sabe? Não é aquela coisa que Ai, é pra meia dúzia de pessoas usarem Vem em três tons Em três cores E eu escolhi a mediana Nem a tão clara Nem a mais escura E é pé na areia Que chama esse aqui O cheiro que vem Caraca, é muito cheiroso É um cheiro de creminho Protetor de coco Sabe? Aqueles olhos Gente, que cheiro maravilhoso O pessoal tá dizendo Que é a Physicians Formula do Brasil A Physicians Formula É uma marca que tem lá nos Estados Unidos São maquiagens de farmácia Mas que o bronzer deles O blush Deu uma viralizada aí de um tempo Quem é antiga aí no YouTube Vai lembrar Eu nunca comprei Eu sempre fiquei meio assim E acabava que nunca comprava Mas tenho ainda essa curiosidade De comprar alguma coisa deles Mas é porque a RK Ela fez uma estética E o próprio produto Muito parecido Então a galera começou a falar isso Agora vamos ver, né? Fórmula Vamos ver como é que ele espalha Gente, eu não tô conseguindo parar de cheirar É muito gostoso A embalagem é bem bonita Vem nove gramas de produto Pra bronzer, né? Acho que tá mais que suficiente E eu acho que essa cor vai ficar boa pra mim Que é pra dar aquela aquecida Dependendo do tom que fique Dá até pra fazer contorno Mas é um bronzer Logo aqui na frente já diz que tem Vitamina B5 Niacinamida Ácido hialurônico E extrato de coco Arrasou, RK Baikis Tô louca pra testar Não consegui me segurar também De novo, novamente Comprei os lançamentos de Dona Nina Esse vídeo, na verdade, é da Nina, né? Patrocínio que é bom Então não tá tendo não Essa caixinha é muito fofa Que tá nesse ciclo da Eudora Do lançamento, né? Da segunda leva de lançamentos Da Nina Secret com a Eudora Essa caixinha aqui Era um kit promocional Que vem A bruma Já tirei tudo da caixa, tá, gente? Vem tudo em caixa sim A bruma A bruma vem com 110ml É uma bruma nutri-fresh Com ácido hialurônico Pode ser usada antes da maquiagem Durante, depois Não precisa só usar com maquiagem Você pode usar no seu dia-a-dia O cheiro dela é surreal Eu gravei um vídeo já mostrando aqui Usando, testando os produtos Vocês vão ver São duas configurações de caixa Uma com cada cor de blush E eu escolhi o Amora Segredo Porque realmente eu achei Que esse tom aqui é lindíssimo É porque na embalagem assusta, né? Pra quem ainda não viu nenhum swatch Nenhuma resenha Olhar assim na embalagem assusta Parece que vai ficar um vinho Vai ficar muito escuro Mas ele fica um tom vermelhinho Avermelhado Perfeito Se você fizer bem fraquinho Fica um rosadinho Aquela cara de saúde De mulher rica Gente, isso aqui é alucinante Tem cheiro também Um perfuminho bem gostoso Vocês vão ver no vídeo Ficou lindo E eu selei com pó Porque muita gente aí Tá fazendo essa pele muito glow Iluminada Que não matifica Não passa pó Eu sou da turma do pó Então se você também é da turma do pó Quer saber como usar Produto cremoso Mesmo com a pele selada Vai sair esse vídeo aí pra você E pra fechar essa caixinha Vinha também a máscara Tudo vem caixa, tá gente? Essa caixinha aqui é do blush Que chama Blush & Go Dois em um Rosto e lábios A cor, já falei Amora Segredo A máscara de cílios Que é a Super Up Máscara de cílios Fórmula com fibras Vem com 8 gramas As embalagens são muito bonitas As caixas É uma máscara que tem um aplicador Que eu gosto Eu gosto desse estilo Por isso que eu decidi comprar esse kit Porque eu queria muito a bruma e o blush A máscara eu tava meio assim Mas depois que eu vi algumas resenhas Eu falei, ah, então vou comprar o kit Que vem com a máscara Que eu acho que eu vou gostar Vocês vão ver no vídeo O efeito dela E a parte Eu comprei também O iluminador Ela lançou dois tons Um rosado Mais champanhe E esse aqui Dourado Gold Que inclusive é o nome dele Iluminador Gold O outro eu acho que é rosê Se eu não me engano Não é um iluminador Que veio para brincadeira, tá? Vocês vão ver no vídeo Vou lançar esse vídeo logo, gente É um produto grande Eu achei bem grandinho Que vem a caixa dele aqui Power Glow Iluminador Vem com 10 gramas Com efeito super espelhado O iluminador Power Glow Contém partículas de brilho Ultra finas E super pigmentação Com toque ultra soft Textura em pó De fácil aplicação E com multifuncionalidade De uso para rosto e corpo O iluminador foi 65 É que tá na promoção Vou ver na revista Eu coloco aqui embaixo Eu sou bem ruim assim de cabeça Esse kit com esses três produtos A máscara O blush Cadê a máscara? A bruma A máscara E o blush Era 125 Se eu não me engano Mais os 65 Do iluminador Eu queria ter comprado A paleta dela Mas eu fiquei bem animada Com os swatches E o pessoal testando O blush E a máscara A bruma Eu falei Não, vou comprar Isso aqui que é novidade Depois eu compro A paleta dela Que voltou pro estoque E parece realmente Que é uma paleta sensacional Ah, na farmácia também Eu comprei esse lançamento Da Nivea Que é Até guardei aqui A embalagem Coisa que eu não costumo fazer muito Pra mostrar Eles chamam de Scrub Esfoliante Labial Efeito Peeling Lábios Super Macios Eu comprei essa versão aqui A verdinha Que é de aloe vera E vitamina E E também tem outra versão Rosinha Que é rosa mosqueta E mais não sei o que Eu amo aloe vera Então sou suspeita Para falar A bala é bem grandinha O cheiro é maravilhoso Eu amo esse cheiro Ele diz que tem partículas esfoliantes De origem natural É um lançamento, né? Já tem aí Algumas pessoas falando dele Ele realmente Ele tem uma fórmula Bem potente Ele é diferente Dos outros lip balms Principalmente esses Que tem aí cor Eu achei ele bem potente Só não entendi ainda A questão de esfoliação Eu já usei duas vezes E não senti nada Eu só senti realmente Um lip balm Bem potente Que hidrata bem Tô usando desde ontem Usei ontem Usei hoje É isso aí Custou R$21 Também é mais caro Que as outras versões E pra fechar Temos o que? Salve Até algumas pessoas Ultimamente Têm me perguntado Você já usou Salve? Eu tenho aqui, gente Um vídeo com a resenha Do limpador facial da Salve Que eu testei Já tem muito tempo Foi no lançamento dele Que eu comprei ele E eu amei O limpador da Salve É maravilhoso É muito bom E eu já tava de olho Alguns produtos Aí eu tava entre comprar Esses produtos da Salve Os produtos da Creamy Também já me pediram Pra testar os produtos Da Principe Se eu não me engano Mas no momento Eu escolhi o da Salve Tinha lá uma promoção Um frete grátis Vinha um brinde Vou mostrar pra vocês Comprei três produtos Porque eu tô nessa coisa Da acne, né, gente? Então isso agora Tá falando assim Um pouco mais alto Comprei o tônico renovador Vou tirar aqui Pra vocês verem O tônico Com AHA 7% Que combina os ácidos glicólicos O tônico a 4% Málico a 2% E o lático a 1% Limpa e esfolia a pele Gentilmente Sem ressecar Além de minimizar Poros dilatados Controlar a oleosidade E uniformizar a textura E graças aos extratos De alcaçuz Amamelis E fisales Também uniformiza o tom Acalma a pele E dá luminosidade É um produto Pra você inserir também Devagar na sua rotina Dia sim, dia não Pode causar aí Alguma irritação É um daqueles produtos Que causam Uma esfoliação química Na pele Uma renovação celular Então a gente tem que Começar devagar Mas eu tô muito animada Com esse produto aqui Aí pra compensar uma coisa Eu comprei o quê? O reparador É o último lançamento Da marca O hidratante Reparador Ceramidas E pantanol Que é esse aqui Ele é bem grandinho Vem 40 gramas É o tamanho do cicabio Que eu tenho usado Direto Nessa bisnaguinha aqui Bem prática Vou deixar os preços Aqui embaixo Pra vocês também Porque eu não lembro de cabeça Pra pele sensível Sensibilizada Ressecada Enfim É tudo que eu preciso Eu achei que Eu vou me dar bem Com esse produto aqui também E claro que eu tinha que comprar O serum anti acne Que é um produto aí Pra dar uma revezada Com tanto ácido Tanta coisa mais pesada Embora ele também tem ácido O ácido salicílico A 2% Mas é um serum Que você pode usar Até de dia Então se tá assim Uma parte muito atacada Você pode usar Claro Sempre com protetor solar Além do ácido Eu tenho a melaleuca A niacinamida E o extrato de buchu Acho que é assim que fala, né? Vem com 35 gramas Essa embalagem aqui Vou começar a usar Já essa semana E trago resenha Pra vocês Me seguem lá no Instagram Que às vezes eu vou No dia a dia Compartilhando com vocês Alguma experiência Algumas já percepções E podia escolher lá Alguns brindes E eu escolhi Essa coisa muito fofa Micra Que é O antioxidante hidratante Da Salve É uma boa oportunidade Pra eu testar E depois eventualmente Comprar a versão full size É bem pequenininho Vem com 7 gramas Mas a embalagem é muito fofa Inclusive é uma embalagem Tipo Normal Abre aqui, ó É bom que é pequenininho Então sai bem pouco Parece ser uma fórmula Bem interessante Eu já tô de olho Há algum tempo Só não comprei dessa vez Porque ia ficar demais Mas tem nanovitamina C A 10% Mais ácido hialurônico Resveratrol Cafeína Iniacinamida Parece ser bem, bem interessante Ufa, eu acho que é isso Eu mostrei as comprinhas Mas conversei bastante Com vocês também Vocês também gostam Desse tipo de vídeo Que a gente vai conversando Vai trocando ideia Dá aquela sensação De proximidade também, né? Não fica só compra, compra, compra Produto, produto, produto E eu quero saber de vocês O que vocês acharam Das minhas compras Vocês querem ver Essas resenhas Me diz o que vocês Querem ver primeiro Esse aqui da Nina Já gravei Então nem precisa falar Que já vai sair Me deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Encaminha esse vídeo Pra uma amiga Que você sabe que vai gostar E eu vejo vocês No próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau